Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Nos últimos dias, nós temos assistido a uma série de episódios verdadeiramente, e isso é uma contradição, tá? Dantescos. Por quê? Porque a imprensa brasileira, assim como a imprensa nordestina, e principalmente a imprensa do meu estado, a imprensa piauiense, tem se especializado em mentir. É isso mesmo. Embora jornalista, eu tenho que admitir essa realidade. Tem se especializado em mentir. Eu tenho como provar, e nesse vídeo eu vou falar a verdade. O título é Dias Toffoli e o Direito de Mentir. Vamos a ele. Mas antes, eu vou fazer aqui um pedido a você. Deixe o seu gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Não esquece também de compartilhar, tá bom? Compartilha com seus amigos, com seus familiares. E com aqueles grupos dos quais você participa. Não esquece. Vamos ao vídeo? Vou começar pelos fatos que nós estamos vivenciando aí. Estamos vendo Folha de São Paulo, nós estamos vendo aí a Rede Bandeirantes, televisão, rádio, jornalista Reinaldo Azevedo, todo de chapéu. Ele dança, bota uma música e fica dançando assim, todos se requebrando. Parece até que é molecagem, né? Parece até coisa de chacota. Não é coisa séria. Jornalista sério não faz aquilo. Como se fosse fazer uma denúncia séria, fica tripudiando. Eu vou agora, vai, fica tripudiando. Aquilo não é coisa séria, tá? O jornalismo não admite meias verdades. Ele tem que ter um lado. Ou se fala a verdade daquilo que se apurou, ou não se fala absolutamente nada. Eu sempre coloco o seguinte, são dicas do que eu acho que tem que ser o jornalismo, não é? Lembre-se, a população está sintonizada de forma permanente com os acontecimentos. E existem muitos canais de informação. Mas cedo ou mais tarde, suas veiculações serão analisadas. É fundamental garantir-se a credibilidade. Eu tenho comigo uma frase de Jorge Orwell, em que ele diz o seguinte, jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Por isso, o jornalismo não admite meias verdades. Seja realista, tá? Apesar de tudo. E seja sério. Esse negócio desse deboche. Pois é. Então as pessoas hoje estão buscando o direito de mentir na imprensa. Como depois que apareceu esse Glinger World com o seu The Intercept. As pessoas viram. Tem um vídeo mostrando ele combinando com o Lula. Combinando de fazer as matérias. De criar as matérias. Então aqui sempre foi muito essa história da ficção. O direito... Eu lembro de uma novela que tinha quando eu era menino. Ela foi repetida várias vezes pela TV Tupi. O Direito de Nascer. Contava a história de um médico chamado Albertinho Limonta. Ele teve uma vida muito atribulada. Porque ele nasceu de uma mãe solteira. O pai fugiu. E o avô não queria que ele nascesse. Mas mesmo assim a mãe, enfrentando tudo e todos, deu à luz. E o Albertinho Limonta veio. Nasceu. Se firmou. Tornou-se médico. O direito de nascer. E aqui se luta pelo contrário. Quer dizer, aquilo era o direito à vida. Agora é o direito a mentir. O direito à mentira. No tocante a isso, pelo menos essa questão aí de ficção, novela. As pessoas no Brasil se ligam muito em novela. Os maiores ficcionistas do Brasil são comunistas. Está aí o caso, se a gente vai para a história das novelas, é o Dias Gomes, a Jeanette Clare. E hoje ainda nós temos essas coisas mal contadas aí. O senhor Jean Willis, que é um artista. Está aí o senhor Wagner Moura. Quer dizer, tudo ficção. E aí eu lembrei de um fato que aconteceu comigo nos anos 90. Eu trabalhava num jornal, numa empresa, e fui chamado. Era uma eleição muito acirrada. E um dos diretores me disse, olha, eu quero que você faça uma matéria dizendo que o prefeito de Teresina fez um discurso lá no Planalto Uruguai. E nesse discurso ele disse, olha, nós vamos acabar com a oligarquia, com o partido da oligarquia no Piauí. O partido lá, não vou citar aqui. Pois bem, eu digo, mas ele disse isso? Não, não disse, mas você vai botar na matéria como se ele tivesse dito. Eu digo, mas se não aconteceu, como é que eu vou dizer que aconteceu? Olha, vou lhe dar um exemplo aqui. Tinha um jornalista chamado João Carlos Dias. Eu trabalhei com o João Carlos Dias no jornal Correio do Piauí. E ele fazia lá as suas matérias. Ele dizia, o Toranga fez uma declaração assim, assim, publicou duas páginas no Jornal do Estado, no domingo. Na segunda-feira, o Toranga dava atrás do João Carlos para agradecê-lo pelas belas palavras que ele não tinha dito. Ou seja, ele não havia entrevistado o Toranga. Mas, mesmo assim, saiu a matéria como se tivesse entrevistado. Eu digo, mas isso eu não posso fazer. Outra matéria que ele publicou foi o comício de encerramento do Dirceu Arco Verde no Marquês de Paranaguá, na Praça do Marquês. Dirceu reúne 100 mil pessoas no comício de encerramento da sua campanha para o Senado da República em 1978. Acontece que não houve o comício, porque choveu no dia, dispersaram-se as pessoas, não teve o comício. Como o jornal encerrava mais cedo um pouco, ele publicou a matéria mesmo assim. Foi para casa, no dia seguinte não teve o comício. Quer dizer, que tipo de credibilidade pode ter um jornalismo assim? Em que pese toda e qualquer... A memória, a história está aí para ser analisado, para ser visto pelas faculdades de comunicação, pelos atuais jornalistas. No Piauí mesmo, eu tenho um livro chamado Um Repórter, até marquei, assinalei. Tem esse episódio nesse livro, está na página, me parece, deixa eu ver aqui, na página 23. Imprensa nos anos 70, esse episódio eu contei da página 22. O meu livro está aqui, deixa eu marcar mesmo, assinalar mesmo, tem que melhorar um pouco a qualidade da imagem. Um Repórter. Esse livro foi lançado em 2011. Então, um jornal dizia o seguinte, matérias sobre discos voadores. Outro ia lá para o Morro da Esperança e jogava uma calota de fuso. Nós vimos o disco voador e fotografamos o disco voador. Aí o fotógrafo Carivaldo Marx jogava a calota, não, um repórter jogava a calota, não me lembro quem era, mas o Carivaldo é que fotografava fazendo aquelas aberturas da máquina, né, que são próprias dos fotógrafos e realmente dava a ideia do contra-luz, do crepúsculo, no lusco-fusco do crepúsculo de que era um disco voador. Aí o jornal Estado, para não ficar atrás, dava uma matéria dizendo que havia uma cobra gigantesca do rio Puti, os bombeiros se mobilizavam, a população se desesperava e havia até gente que dizia eu vi a cobra gigante. Não tinha cobra nenhuma. Aí, no fim, para acabar com a história, eles inventaram que a cobra tinha fugido para o rio, que era uma lagoa, no lugar onde hoje é o Teresina Shopping, tinha uma lagoa gigantesca e a cobra apareceria nessa lagoa. Mas o jornal A Hora, que era editado pelo Arimaté Azevedo, para não ficar atrás, eu tenho aqui botado o seguinte, jornalista João Carlos Dias, o próprio João Carlos Dias aproveitou a história de uma onça feroz que estaria temorizando os moradores do Maranhão. Sua manchete não poderia ser mais o original. Atravessou o Parnaíba, já está em Teresina, dois pontos, onça. Os jornais vendiam aos montes. Então, quer dizer, era isso aí. Não tinha onça gigante, não tinha cobra gigante, não tinha disco voador, coisa nenhuma. Quer dizer, como é que o presidente do Supremo Tribunal Federal, se baseando pelo princípio da inverdade, ou seja, da mentira propriamente dita, toma uma decisão dessa em relação ao Corraf, que é um conselho que deveria ser para investigar o que está sendo reformulado, tira-se o aparelhamento do Estado para se colocar um princípio de investigação correta. O que era antes deixa de ser. Não importa se seja filho de presidente, filho de ministro, filho de quem quer que seja. Tem que se acabar com a filocracia. A imprensa tem que noticiar o que é correto. Como é que se pega uma série de vazamentos, de invasões, de hackers, de bandidos, porque isso é coisa de bandido, conversa de procurador com sua esposa, de procurador com filhos, com crianças, e acha que isso é absolutamente normal. E o próprio Conselho Nacional do Ministério Público ainda se arvora de implementar uma investigação sobre um procurador a quem se reputa a maior seriedade no combate à corrupção. Isso é coisa de moleque, não é coisa de gente séria. Entendeu? O país tem que virar essa página, tem que acabar com gente que continua fazendo do jornalismo e das instituições esse tipo de coisa. Não pode continuar dessa maneira. Mas, vamos adiante, pode ser que ainda reste uma esperança lá no finzinho do túnel. Se você gostou, agora sim, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha o nosso vídeo. Avante! Tony Rodrigues, Além da Antícia. Grande abraço, valeu! Tchau, tchau!